Salve rapaziada, beleza aí? Com mais um vídeo pro canal, galera lembrando aí Que se não é inscrito, já vai se inscrevendo aí Deixando o like no vídeo e compartilhando pra galera Galera, esse aqui é um vídeo inédito aí Da mega atualização do Carro Rebaixados Brasil É um jogo que tava meio que desenvolvimento aí do Johnny Que ele resolveu tá liberando a beta pro Foguinho Galera, eu peguei a beta lá do canal do Foguinho Então já passa no canal dele, deixa aquele like Se inscreve no canal dele também E passa no canal do Johnny Galera, se inscreve aqui, deixa o like pra fortalecer Pro YouTube tá recomendando Se inscreve-se e ativa a notificação Pro YouTube sempre tá mandando os vídeos Galera, vamos ver como que tá essa beta Que tá muito legal, velho Olha a marra do cara, velho Olha a capa do cara de Ray-Ban aí Camiseta preta, já é, velho Vamos... Vamos dar um rolê aqui Pera aí Ainda não sei pra que serve isso Ah, é pra pular, ó, galera É pra pular, ó Essa câmera aqui mexe no dedo Tá um pouco de lag, galera Mas ignorem, né Porque também tá com gravador Vamos de golzinho Vamos de golzinho aqui Entramos no golzinho Eita porra, bati aqui no Civic, velho Cara, lembrando aí que o download tá aí na descrição do vídeo Pelo Mega Galera, deixa o like e o favor pra fortalecer Se inscreve aí E aí nós, olha como que tá o jogo, velho Tá bem legal Eu acho que só tá faltando meio que uma otimização, né Porque também meu celular é um pouco fraco Vou colher aqui e... Ah, meu filho, colher tá dos Drift Ah, eita porra Véi, eita Vixi O mapa tá muito legal, ó Aqui tá meio que a cidade bem modelada Véi, isso aqui ficou meio que o GTA, velho Sinceramente, na moral Ficou meio que um GTA Brasileiro Temos aqui de golzinho Né Era massa nós dar um rolê de Civic Vamos ver se eu consigo achar lá de volta Voltar aqui Esse golzinho aqui, geração 4 Golzinho G4 Porra Galera, lembrando, já vai deixando o like no vídeo aí Porra Tu é doido, viado Bora, meu filho Mostra aí pra que eu zapeta nessa porra Vixi, tá bugado Cara, lembrando aí que é uma beta, sabe Então tem alguns bugs assim Meio que na otimização, no mapa tem alguns bugs Mas enfim, é uma beta E por ser uma beta, tá uma beta bem legal, velho Tá com uma física bem legal O mapa tá bem legal também Em alguns lugares tá com um bugzinho Mas enfim, velho O CRB tá chavoso Olha Aita, porra Enfim, galera Vamos deixar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, não se esquece de deixar o like aí no vídeo Compartilhar pra galera E é nóis Fica aí com essa visão aí Do nosso cara chavoso aqui, né E o nosso golê, tá Falou, tchau, tchau Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus